aí rapaziada vocês conheciam cg-160 de corrida da gurizada de superbike e aí bi ó dá um salvinho ô até quantos anos que a rapaziada que corre 8 a 16 a os que desenvolve mais é os molecada de 10 12 16 já é muito já e aí o povo já vai para 300 já vai para 300 aí aí 160 da hora qual que é o tempo que o simulacada vira o recorde 221 221 o povo fica tudo 23 24 da hora da hora motinho rapaziada parece ser normal é que essa daqui é de treino dele não é oficial do da corrida né porque é oficial da corrida vocês não podem não pode nem tirar da não pode mexer em nada nem calibrar pneu não pode é só o pessoal da ronda mesmo pessoal da ronda e nem sai de lá rapaziada fica direto lá na na loja deles lá na sei lá onde que eles guardam e aí guarda algum lugar e é tudo que é tudo original manete de freio é tudo original freio da hora e aí vai E aí 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 rapaziada, quem quiser fazer remap na CG, chama a Biana, chama a Biana, chama a Biana. Então, mas aquele dia lá que a gente testou a primeira vez a original, deu quanto? Deu 13? Top, top, show de bola. E aí gordinho, quantos CG você vai fazer essa semana? Eu não faço, irmão. Não, mas é o mesmo preço, tio. Eu não faço, irmão. 2 mil reais eu faço. Você me tirou na minha palca esses dias? Não, para. Me deixou na minha palca e tá negando CG agora. Pegou o programador emprestado. Aí, vidro novo sendo colocado. Biel vidraceiro, montador de motor, manutenção de moto. Mil e uma utilidade. Aí, aposenta tanto de coisa. Vou levar fora numa caixinha. Não, tem que colocar numa caixinha, tem uma periga para os caras cortarem a mão. Vai apertar a mão aí, Miguel. Foda. É isso, faz parte. Aí. Aqui é a realidade, aqui é a realidade. Para, 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 para. O que aconteceu, gordinho? Quebrou. Ainda bem que está o mecânico e o remapeio aqui dentro. Parece que está sem velo, amor. Está tranquilo. É, caralho, barulho. É, caralho, barulho. Opa, tirei. Corta a embreagem e deixa parar a roda. O Miguel que passou? Não, era eu. Caralho, gordinho, é o peso. Não, não está. Está subindo em cima da moto. Estava em cima, irmão. Eu tinha tirado o giro, ó. Agora que o Miguel passou e... Ainda tirei quinto sempre aí, pô. Bora, aí deu ruim, carioca. Não, eu sei o que aconteceu. Está muito bom o negócio, não. Deve ter soltado a regulagem de volta. Só? Não, mas só. Solta a regulagem de volta. Por causa do levante do comando, a porca ficava. Mas aí de qualquer coisa, fodeu. De qualquer forma, fodeu. Não, nem sempre. É isso, ó. Aqui é o pai, o piloto. E aqui é o preparador. É bom que é isso mesmo. É ele mesmo que já prepara o bagulho e já se forte sozinho. Agora, se quebrar, faz mais forte. É. Não, é de um negócio, ó. Está filmando? É. Quando você for para o MotoGP, não esquece de mim, tá? Então, está bom. Quanto ano você tem, Miguel? É com o pé do remap, isso aí. Quanto ano você tem, Miguel? Oito. Oito. Vai, caralho. Estou meio cacete do moleque de oito anos. Tem mais futuro que você. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí, deu ruim, rapaziada, CGzinha. Mas vai abrir aqui para ver. Aí, rapaziada. Aqui o bagulho é ao vivo. O BO é ao vivo. Eu estou tirando a tampa do... De válvula. De válvula aqui para ver o que aconteceu. Para quem pergunta aí, ó. Já quebrou alguma moto no dinamômetro? Hein, gordinho? Para quem pergunta, já quebrou alguma moto no dinamômetro? Está aí, ó. A prova vai ser o vídeo já. A culpa é do remap. Hein? A culpa é do remap. É legal quando explode tudo, suja tudo. Olha o quente na canela. Nossa, imagina o olhão quente na canela. Vamos ver o que é aqui, o BO. Olha aí, rapaziada, ó. Pulou os parafusos do balanceiro. Balancinho. Quebrou. Esse aqui, ó. Saiu o eixo. O eixo soltou. O eixo veio para trás. O eixo veio para frente aqui, né. A fenda está de pé ou está de lado? Está de lado, é. Mas está um pouquinho com ângulo. Está diferente do outro lado. Olha, ele veio para cá. Ixi, está tudo para fora. É. Se não é só voltar isso aí. Não foi dessa vez. Ufa. A culpa não foi do remap. Não. Não foi do remap. É, é o preparador. A culpa é do preparador. Deixar ele trabalhar aqui, rapaziada. O bagulho é louco. Isso aí mesmo. O Biel, que é pai do Miguel. E o Miguel corre na categoria da criançada aí do Honda. Junior Cup. Aí, rapaziada. O que que deu aí? Merda. Quebrou o rolamentinho de dentro aí, Dom. Peguei a latinha, dá uma cortada na latinha e põe o rolamento aí. Vai virar bronzinha filmando. Não foi do remap não. Pô, mano. Dá certo, velho. Não foi do remap. Aí é foda, hein. É gambiar. É ajuste técnico. É só para rodar. É só para dar uma... Para de criticar os carioca, hein, mano. Você vai, é o maior problema na tua vida. Carioca doido que vive na macumba, né, Thiago? Pô, mano. Até engasgou, ele tem... Rapaziada, ele tem pavor, a macumba aqui, ó. Fizeram macumba na esquina da casa dele. É, moleque filho da... Quando era criança, certeza. Passava, tinha as galinhas e o vinho lá, saia correndo. Era o bode, mano. Era o bode, Deus o livre. Era o bode. Era o bode. É isso, a CG não vai passar mais hoje. Já era. Tem que arrumar em casa. Já era, parça, arrumar em casa. Hã? O bode vai passar mais. Dá até para arrumar, mas vai demorar, né? Mas acha esse rolamentinho, hein? Eu tenho, mano. Sério? Caralho, você está preparado, hein, tio? Está preparado, Bagus? Está aqui na van? Não. Ah, está lá na sua casa. Está bom, hein. Ah, está. Está bom. Se tivesse na van, ele estourou. Miguel, dá um salvinho para a rapaziada. Fala, obrigado pelos 10K de seguidores. Obrigado pelos 10K de seguidores. Vou falar uma parada, hein, mas eu estou compreendendo o pai dele, maluco. E aí, Miguel? Muito fácil isso aqui. Tinha que ter pedido mais. Bateu 10K já, Miguel. Vamos fazer o motor da KTM. Tinha que ter pedido uns 30K, mano. Porque acho que ainda não paga. O Luquinha até mandou aqui. Não vou fazer isso com o carro. Não vou seguir, não. Não vou seguir, não. Bora. E aí, será que liga? Não, não precisa, não. Tem que tirar os parafus de perto, porque senão a gente pega no rolo. Olha. Eu falei que a latinha de cerveja dava certo. Já era, cara. A latinha de cerveja dava certo. É? A latinha de cerveja. Aí, olha quem está funcionando. E aí? Já era? Vai, Viana. Está pronta para o acerto. Vem. Volta, volta. Volta, volta. Vai, meu acerto gordinho. Final.